MGA Automóveis, aqui no segundo piso do portal, no seu especial e claro, trazendo aquelas oportunidades que você tanto espera para dar aquela renovada na garagem, né Roti? Exatamente, é carro automático que você quer, é carro automático que você achou. Olha! Chevrolet Prisma 2014 automático 1.4 LTZ por apenas R$ 53,990. LTZ, versão mais completa, é o que você procura, né? Vamos mostrar também a HB20, aquele campeão de vendas. Isso, o hatch automático que o pessoal está procurando também, completinho 1.6 2014 por R$ 57,900. E vamos fechar com outra versão do HB20? Isso, o HB20 para o motorista de aplicativo, né? Aí! 2014 1.0 por apenas R$ 49,990. Aí gente, só coisa boa, só oportunidade bacana você, está esperando o que para vir fazer o test drive? Corre aqui para a MGA! Qualidade e confiança... Você já sabe onde encontrar? Vem, vem, vem! Vem para a MGA! 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 Vem para a MGA!